Música Salve salve rapaziada, sejam muito bem vindos em mais um vídeo Se você não é inscrito, clica aqui em baixo, se inscreve, deixe seu like aí Poste seu comentário do que você está achando do vídeo Beleza galera, é o seguinte Hoje eu vim trazer um vídeo um pouco diferente pra vocês Pra falar desse velocímetro que eu acabei instalando no meu celular Então é, o Pro Velocímetro, beleza galera? Mano, pra mim é o melhor porque ele não precisa de internet pra medir, entendeu? Então se você quer medir a velocidade do seu carro, da sua moto Você pode medir sem ter internet nenhuma, beleza? Vou explicar um pouquinho basicamente dele pra vocês Bom galera, ele está aqui Aqui tem a configuração dele, é pra você mudar de km por hora pra milhas e tal Limitador, né, quando ele passar de 40 km por hora Ele vai ficar vermelho, o Velocímetro Dá pra você alterar por 50, 60, quanto você quiser Aqui as cores, né, do Velocímetro Brilho e tal Aqui ele fica gravado Os marcadores que você fez As marcações e tal O uso que você fez Média, máxima e distância em km E agora vai rodar um vídeo pra vocês usando ele na prática Segue o vídeo aí Então galera, vou testando aqui o aplicativo do Velocímetro pra vocês Tô fazendo, eu tô fazendo Como eu tô usando o celular, o aplicativo, né Como vocês viram aí Eu tô usando o gravador de tela Beleza Vamos só dar uma esticadinha bem básica, galera Porque como vocês podem ver É 1h13 da manhã, mano Minha moto tá solcando, velho Os vizinhos vão me matar Vamos lá, galera Fazer esse teste aí, beleza? Eu vou gravar pra vocês aqui A GoPro primeiro Depois eu coloco o gravador de tela, beleza? 72 km por hora Velocidade máxima Olha a poeira que eu fiz ali, mano Essa foi a vinda, beleza, galera? 72 km por hora Dá pra vocês verem Agora eu vou usar somente o gravador de tela Pra vocês verem, beleza? Vou mudar a cor aqui, galera Só pra vocês dão uma olhada Vou colocar, sei lá É azul Aí, ó É aqui, ó Ó a mateluxa É pânico noturno, galera Joga no gravador de tela aí 11h16 da manhã Joga no gravador de tela aí Vamos lá, só vai, só vai, só vai, não, a ver Vamos lá, só vai, só vai, não, a ver É isso aí, rapazinha Até o próximo vídeo, tamo junto Espero que eu tenha ajudado vocês aí Meu top speed foi 88 km por hora Mandei 4km Velocidade média de 25 km por hora Beleza, galera? Tamo junto sempre E até o próximo vídeo aí Espero que eu tenha ajudado vocês Mano, a Twister tá perrando pra caralho, mano Tá em muito lado essa moto Tô perrando o SJ6, mano Até o próximo vídeo, tamo junto, galera Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau